Inaugurado no dia 2 de fevereiro de 1957, nas dependências da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Colégio Técnico Universitário tem como missão a formação profissional, gratuita e de qualidade. Inicialmente, eram ofertados quatro cursos técnicos. Hoje, o CTU é uma tradicional escola. Construída num espaço físico de 36 mil metros quadrados, tem 2 mil alunos distribuídos em 10 cursos técnicos nas seguintes áreas. Informática, mecânica, metalurgia, eletromecânica, eletrotécnica, edificações, além de design de móveis, turismo, transações imobiliárias e transporte e trânsito, ofertados concomitantemente ao ensino médio. O processo para a formação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas, em conjunto com outras instituições federais de ensino profissional da Zona da Mata e Campo das Vertentes, está avançando e a consequência disso é a possibilidade de ampliar as modalidades e níveis de ensino. O projeto dos institutos propõe a oferta, além dos cursos técnicos, de cursos superiores nas áreas de Ciências e Engenharia, além da pós-graduação. Isso potencializa o crescimento quantitativo e qualitativo das ações dessa instituição, sinalizando cada vez mais a importância da sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social de Juiz de Fora e região. Essas novas possibilidades estão sendo inauguradas hoje, com os cursos técnicos à distância em gestão pública, segurança do trabalho e enfermagem. Agora você está ao nosso lado e faz parte desse time vencedor. Olá, com grande alegria que estamos aqui para iniciar os cursos técnicos de gestão pública, enfermagem e segurança do trabalho. Sejam bem-vindos e gostaria de cumprimentá-los pela aprovação do exame de seleção do CTU. Esse é um momento muito importante para a nossa instituição. É um marco para a educação profissional e tecnológica do país. Quando o governo lançou o programa ETEC Brasil, a Escola Técnica Aberta do Brasil, nós enxergamos nesse programa uma grande possibilidade de ampliar os nossos horizontes, de levar o nosso ensino público gratuito e de qualidade a diversas outras cidades do Estado de Minas Gerais. Com isso, nós estamos iniciando hoje atividades em Alfenas, Almenara, Boa Esperança, Cataguases, Juiz de Fora, Porteirinha, Timóteo e Três Pontas. Encaramos este projeto como mais um desafio. Sintam-se privilegiados em nos ajudar a compor essa trajetória. Queremos ver vocês participando ativamente desse pioneirismo. Por isso, esperamos que vocês agarrem essa oportunidade e que se dediquem aos estudos para fortalecer o lado profissional persistente que, com certeza, levará ao sucesso. Não é à toa que os programas governamentais têm dedicado significativos recursos para educação profissional. A todo momento, nós ouvimos estatísticas indicando que faltam profissionais qualificados no mercado. Os cursos à distância são uma grande oportunidade de ampliar essa formação profissional. Porém, exige de cada um de vocês uma construção mais autônoma do conhecimento. Portanto, se dediquem, estudem, procurem os polos em sua cidade. Vocês terão uma equipe capacitada de professores que poderão lhe orientar. São os mesmos professores que trabalham na educação presencial que vão trabalhar com vocês na educação à distância. Procurem instrutores, peçam ajuda, consultem material didático. Se dediquem. Essa é uma grande oportunidade. O CTU tem um mascote que simboliza as mudanças ocorridas para chegarmos ao espaço físico que ocupamos hoje. Esse símbolo é o canguru, indicando os pulos ou os desafios enfrentados e vencidos a cada oportunidade apresentada. Hoje, podemos registrar mais um pulo do canguru, com os cursos técnicos à distância e a iminência de transformação em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Vocês estão ingressando no CTU e se formarão no conceituado Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Para encerrar, eu gostaria de cumprimentar a todos que acreditaram nos deslimites do ensino técnico à distância. Cumprimentar a iniciativa da Secretaria de Educação à Distância do MEC, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e da equipe de professores e servidores do CTU que acreditaram nesse projeto. Mais uma vez, sejam bem-vindos e sucesso a todos vocês! Legenda Adriana Zanotto